Hoje é dia mundial de conscientização sobre o autismo. Para marcar a data, foi lançada uma cartilha com dicas para que profissionais de saúde possam fazer o diagnóstico do transtorno com mais rapidez. A psiquiatra Maria Helena tem dois filhos com autismo. Os gêmeos, hoje com 17 anos, foram diagnosticados aos 3 anos de idade. Ela conta que mesmo sendo profissional de saúde, não identificou rapidamente o transtorno dos meninos. E segundo ela, ainda hoje, muitos médicos têm dificuldades para reconhecer o autismo. Tem vários sinais de desenvolvimento de habilidades sociais que muitos dos médicos formados, hoje em dia, não foram treinados ou habilitados para reconhecer quando há alteração nessas áreas. Marisa, presidente da Associação Brasileira de Autismo, também tem um filho com o transtorno. Ela conta que os médicos devem estar preparados para reconhecer o autismo porque o diagnóstico precoce melhora o desenvolvimento dessas crianças. Você tem que ter um trabalho muito específico com eles desde pequenininho para que essa comunicação aconteça. Tem muitas pessoas com autismo que falam, que cantam, que são ecolálicos, repetem as falas, repetem frases e não conseguem se comunicar. Então, todo esse trabalho ideal é você fazer o mais cedo possível, o mais rápido possível que a criança está com o cérebro em aprendizagem, o cérebro se formando. Nesta terça-feira, o ministro da Saúde apresentou a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Profissionais das unidades de saúde vão ser capacitados para reconhecer o transtorno. O ministério também apresentou uma cartilha com as diretrizes para o atendimento dessa população. A cartilha lançada pelo Ministério da Saúde vai servir como um guia para os médicos. O texto traz orientações que vão ajudar a identificar logo nos primeiros anos os chamados transtornos do espectro do autismo e mostra como devem ser o tratamento das crianças e o apoio às famílias. Ter diagnóstico precoce é o primeiro passo para dotar essas crianças de todas as possibilidades de ter uma vida normal, de ir para a escola, de se socializarem e de trabalhar. Essas são as boas experiências, mas é fundamental o diagnóstico precoce. É isso que as diretrizes disseminadas em todas as milhares de equipes de saúde da família, unidades básicas de saúde, centros de reabilitação que estamos construindo em todo o país possam dar de melhor cuidado a essas crianças.